Vocês estão ligados que eu tô escrevendo o meu próprio Ragnarok, né? E que o mangá dessa Light Novel está em produção? É isso aí, o link da Light Novel tá na descrição E já aproveita pra entrar no nosso querido e tão amado servidor do Discord Beijo pra vocês e espero que gostem do vídeo Então gente, eu nem sei por onde começar São poucas coisas que me impactam tanto a ponto de me deixar sem palavras Kami Izumi e Senokami Nobutsuna vs Hino Chouko é uma delas Sem dúvidas essa é a melhor luta que eu já vi, ponto final Seja em Tenkaichi, Majotaisen ou Shumatsu Nenhuma luta nesses mangás de torneio que eu já li, que eu leio atualmente Superam a obra de arte que foi o confronto desse velho e desse lutador de sumô com cara de modelo Eu vou tentar fazer disso uma análise, mas eu tô tão feliz com o resultado dessa luta Tão feliz de ter presenciado isso, de ter lido isso De ter tido a oportunidade de traduzir essa luta inteira De traduzir esse mangá e trazer pra vocês nossa comunidade BR Nossos Otaquinho BR Que eu ainda tô em choque Eu não tô conseguindo formular palavras da maneira que eu gostaria pra analisar isso Mas eu vou me esforçar nesse vídeo Falar mal de algo é fácil Nós conseguimos compreender muito bem nossos sentimentos ruins Que nos causam nojo ou raiva Falar de algo que você gosta já é um pouco mais difícil Mas dá pra fazer também Dá pra conseguir lidar tranquilo Mas falar de algo que te surpreende da maneira mais magnífica possível é muito difícil Eu fiquei sem palavras e eu ainda estou, sinceramente Eu vou tentar achar algumas delas pra, nesse vídeo aqui, falar sobre analisar o capítulo 22 de Tenkaichi Intitulado O Mito do Tenkaichi Parte 1 e Parte 2 Vamos lá então Bom, na parte 1 nós começamos com o foco sendo Kami Izumi usando o segundo portão O portão interno do Despertar Celestial Ele está dominando completamente o Chouko Até que algo muito bizarro acontece O Kami Izumi parece estar ficando mais jovem Ele tinha 92 anos e agora parece ter no máximo 50, 55 Eu lembro que quando saíram os spoilers e eu vi isso eu fiquei Ah, deve ser alguma representação estética de algum golpe ou até um flashback Mas o velho está de fato ficando mais jovem enquanto luta Literalmente ele está ficando mais jovem E ele fica ainda mais jovem Nos painéis seguintes ele parece ter uns 35 anos E aí temos a explicação das habilidades dos portões do Despertar Celestial E este é o segundo O seu discípulo implora para que ele não vá além disso Pois pode ser perigoso demais Algo terrível parece que irá acontecer se ele subir ainda mais Mas o Kami Izumi quer muito isso Ele esperou quase 100 anos da sua vida Para encontrar aquele que é digno de ser seu adversário O Chouko parece estar perdido Ele parece ter aceitado que irá morrer aqui E que ele não é páreo para o velho Que não está mais tão velho Até que o mesmo começa a gritar com ele Dizendo para ele não desistir Levantar a cabeça e continuar lutando Incentivando o Chouko A continuar dando tudo de si A continuar dando a luta da vida dele Kami Izumi anseia por isso Desde o momento em que ele voltou à vida Após ver presenciar o reino dos deuses Finalmente ele encontrou alguém Do qual ele pode usar tudo que tem para enfrentá-lo E aí temos mais outro flashback Chouko diz que não tem problema ele morrer aqui E é até adequado para uma aberração como ele Afinal nem mesmo a mãe dele o amava Ele não tem ligação sentimental com ninguém Ele lembra que sua mãe dizia que Ela tinha sonhos felizes às vezes De quando as coisas eram melhores De quando o Chouko não existia Seu filho é a razão da sua infelicidade e depressão E ele não tem ninguém Chouko não tem ninguém A vida dele não tem sentido Por isso ele focou em lutar e lutar Para ver se encontrava algo feliz para ele Alguma coisa que o trouxesse felicidade E foi por não encontrar Por chegar a ponto de dizer que se ele continuar assim Ele vai tirar a própria vida Que ele colocou aquela máscara e aquela agulha na sua cabeça Para que talvez ele consiga ter sonhos felizes Como sua mãe dizia que tinha Mas como alguém vai ter sonhos felizes Se essa pessoa nem sabe o que é ser feliz Se essa pessoa não sabe o que é a felicidade Mas ele até diz que talvez Entenda um pouco o que é ser feliz Ele sentiu isso vendo uma mãe Amamentar o seu filho uma vez Ele disse que talvez aquele calor Ser envolvido por aquele calor Que ele sentiu ao ver aquilo Pudesse fazer dele alguém feliz Depois do incentivo de Kami Izumi Das palavras motivacionais para ele Chouko começa a perceber que Ao contrário de todos os outros seres vivos Que ele conheceu Kami Izumi mesmo sendo um inimigo No campo de batalha Alguém que está literalmente quase matando ele Ele não sente algo ruim vindo dele Ele não tem uma sensação ruim Um sentimento ruim Para com o santo da espada E aí temos um dos melhores finais de capítulos Que eu já vi até então em Tenkaichi Um reconhecendo o outro Kami Izumi diz com todas as palavras Eu te amo Chouko E ele percebe que O que ele viu aquele dia Com a mãe e seu filho Aquele calor Que ele um dia gostaria de sentir No corpo dele É o que ele está sentindo agora Enfrentando Kami Izumi E aí A segunda máscara do Chouko cai E ele chora Ao perceber que finalmente Alguém o ama de verdade Ele é tão fofo Que ele quer pensar Que sensacional cara Muito bom Mas aí você me pergunta Por que o Kami Izumi ama o Chouko? Não é forçado? Não Não é Por que? Porque a estrada até aqui Foi muito bem construída Desde o primeiro flashback do Chouko Nós sabemos que ele é muito triste E solitário Todos a volta dele Inclusive a mulher que deu luz a ele Não o ama Ele está sozinho Sem propósito Sem sentido Sem vontade de viver Sempre em busca de algo Que fizesse ele sentir Aquele calor de ser amado Kami Izumi é a mesma coisa Ele alcançou níveis de habilidade De combate fenomenais Ele alcançou literalmente O reino dos deuses Ele viu todos os segredos Do universo desse mundo Mas isso nunca o trouxe felicidade O objetivo dele sempre foi ser O incomparável Em mil anos Mas como? Se ele nunca enfrentou Alguém digno de ver O seu real poder Ele nunca enfrentou Alguém digno de receber Sua total força Kami Izumi é muito parecido Com Saitama Ele é muito forte E se sente mal por isso Porque ele não tem oponente Ele não consegue Ter a emoção da batalha Ele não sente nada Para ele É tudo chato E entediante Como ele vai se chamar Deu melhor Deu incomparável Em mil anos Se ele não tem Contra quem testar As suas habilidades Ele alcançou Esses níveis de poderes Extraordinários Mas não tem Contra quem testar Eles Não tem contra Quem testar As suas habilidades Ele não pode Usar as suas habilidades Imagina só Como ele deve se sentir Sabendo que tem a força Para ser o melhor De todos Mas nunca pode provar Para si mesmo Que ele era o melhor Todos ao seu redor Sabem que ele é forte Que ele é o santo da espada Um mestre dos mestres Mas ele próprio Sabe que ele seria capaz De muito mais Por isso Ele se sente frustrado E triste Ele sabe que pode Alcançar níveis ainda maiores Mas nunca pode demonstrar isso Não para os outros Para ele mesmo Ele nunca pode experimentar Tudo aquilo Que ele conseguiu alcançar Mas agora Contra o Choco Ele finalmente encontrou Alguém que aguenta Lutar contra ele De maneira séria Ele finalmente encontrou Alguém que tanca Todo o seu poder Por isso Ele diz que ama o Choco E por isso Que o Choco sente Esse amor sincero De Kamizumi Pois ambos encontraram O que tanto queriam Palmas Apenas palmas Para esta obra de arte Que é Tenkaichi Não dá cara É outro nível Mas quando tu acha Que não pode ficar melhor Cara Fica Capítulo 22.5 O mito do Tenkaichi Parte 2 Nesse capítulo Final dessa luta incrível Choco está se sentindo Muito bem E agora Ele quer corresponder Os sentimentos Do Kamizumi Ele entendeu O que eu expliquei Lá em cima Choco conseguiu O que ele queria E ele está sentindo O calor do amor E agora Ele quer que o Kamizumi Consiga alcançar O seu sonho Consiga se sentir Satisfeito com o seu sonho Então ele vai se esforçar Ainda mais Para dar A melhor luta Da vida Do santo da espada Enquanto o Kamizumi Continua incentivando ele A voar ainda mais alto A chegar aonde ele chegou E mano Eu estou cansado De falar da arte Do Tenkaichi Mas essa luta Cara Tem cada painel duplo Da mais alta qualidade Que meu Deus Cara As rachuras Nos músculos As linhas guia Dos golpes Mano É tudo perfeito Cara É magnífico Eu diria que Kyotaro Só perde para Miura Murata E Takeriko Em termos de arte De mangás Que eu conheço É claro Destaque para esse golpe Com as duas pernas Que o Choco usa Mano Olha esse homem gigante Belíssimo Voando Cara É muito lindo E essa pose Mano Ele deu um mortal Para trás Segurando os pés Com as mãos E resultando Nessa chicotada Nesse rebote Com as pernas Eu não sei o termo Correto Para usar aqui Mas esse golpe Com as pernas Cortando o chão Resultou nessa posição Final de ataque Que ficou muito bom Muito engraçado Cara Sensacional E com isso Ele conseguiu cortar O Kamizumi E mano Quando tu corta O santo da espada O único espadachim Vivo Que alcançou O plano divino Em termos de Habilidade de combate Cara Mano Tu é foda Tu é o mais foda Cara Não tem Bom Voltando Choco continua A incentivar a si mesmo Ele diz que tem que ficar Mais forte Ainda mais rápido Mais rápido Que o som E a luz Mas eu não creio Que ele tenha ficado De fato Mais rápido Que a luz Talvez o som Isso foi apenas Uma frase motivacional Que ele usou Para se motivar E nesse momento Algo Insano Acontece Choco Alcançou algo Que levou 10 anos Para o santo da espada Conseguir fazer No início desse capítulo Kamizumi Menciona que Após Choco Sentir o calor Do amor Que o santo Transmitiu Para ele Algo Despertou No lutador De sumo O santo Diz que ele colocou As suas mãos No primeiro portão Do despertar Celestial E agora Algo surpreendente Aconteceu Hino Choco O primeiro portão Do despertar Celestial E isso Só confirmou Ainda mais As palavras De Kamizumi Choco É o cara Ele é digno Ele é o cara Perfeito Para enfrentar O santo Da espada Mano Isso é insano O lutador De sumo Que a gente Achava Que ia ser Solado Pelo velho Está se tornando Um dos personagens Mais fortes Da obra Não apenas Em força física Mas em tudo Principalmente Em potencial O Choco É gigantesco Não apenas Em tamanho Mas em espírito Vocês lembram Quando dizem Que o Choco Foi abençoado Pelos deuses Com esse corpo Ele mesmo Diz que os deuses Deram tudo Para ele Menos do que ele queria Eles deram Esse corpo poderoso E nós achávamos Que isso ia ser Só uma desculpinha Dos autores Para explicar Que o Choco É super forte Mas cara Pelo visto Não é só isso É só uma teoria Mas devido A facilidade Que ele alcançou Que ele encostou No portão Do despertar celestial Algo divino Eu diria Que os deuses Já estiveram em contato Com ele Desde o seu nascimento E agora É a vez dele Chegar até eles Eu vi gente Dizendo que foi forçado Ele ser capaz De fazer isso Mas cara Desde o início Nós sabemos Que ele é uma força Da natureza Ele é diferente É dito para nós Que os deuses Deram a ele Um corpo forte Mas nunca O que ele mais queria Afinal Nenhum deus Pode ter conceder O amor Ou te permitir Ser amado Somente você Mesmo Pode conquistar isso E agora Que ele conquistou O seu corpo divino Está preparado Ele está Alcançando O reino De sua origem O reino Dos deuses Então não Não é forçado Os sinais Estavam aí Desde o início Choco Ainda mais Que Kami Izumi Que teve que Batalhar Para conseguir Chegar ao reino Dos deuses Já nasceu Tocado por eles Mas a gente Achava que né Como eu disse antes Que os autores Usaram isso Como desculpinha Ah ele é forte Porque ele foi Abençoado pelos deuses Pá não sei o que Mas não era Ele realmente Tinha potencial Para alcançar O reino divino Ele só precisava Achar o que faltava Nele O amor E agora Que ele conseguiu O céu Não é mais o limite Ele pode voar Muito mais além Vendo isso Kami Izumi Percebe que É agora Esse é o momento Para que ele viveu Até então Ele não tem Muito mais tempo Ele vai aproveitar Isso ao máximo Ele vai usar A sua vida extra Que os deuses Lideram Quando ele morreu Com todo O seu potencial Agora Kami Izumi Abriu o portão Mais profundo O portão Da descida suprema Kami Izumi Cara Agora parece ter 19, 20 anos De idade Ele tá muito novo Cara O velho Foi Deu uma uva passa Chupada Para o homem Mais bonito Da obra Olha a cara Esse desgraçado Cara Olha que homem bonito Sensacional Depois disso Nós vemos As moças Que ajudam Kami Izumi Chorarem E seu discípulo Fica muito triste Também Elas dizem Que Kami Izumi Foi roubado Delas E seu discípulo Diz que vai gravar Em sua memória A visão Do seu mestre Em seu maior esplendor Cara Muito foda Esse é o caminho Que o santo Da espada escolheu E logo eu explico Por que eles ficaram Tão tristes Após isso Choco continua A atacar Com tudo que tem Mas Kami Izumi Está em simplesmente Outro nível Ele está em um plano Muito mais acima Aqueles 10 anos Não foram pra nada Mesmo que Choco Seja naturalmente Mais apto Habilidoso E teve mais facilidade De chegar perto Do reino dos deuses Kami Izumi Por puro esforço E treino Alcançou Algo muito mais além Até que Depois de uma fúria De golpes Do Choco Kami Izumi Parece sereno Ele olha Ele para E espera Choco vir até ele Choco Pede para o santo O segurar em seus braços Quando ele morrer Porque Ele sabe que não pode Derrotar ele Mas ele vai tentar O santo concorda E fecha os olhos Nós vemos Os pensamentos dele E ele parece estar indo Em direção Ao reino dos deuses Cada vez mais Se aproximando Ele diz que está na hora De ele ir De encontro Aos deuses Para o reino divino Com o seu último E melhor ataque Ele mira o pescoço De Choco Mas acerta o seu chifre Pois Choco Por instinto Desviou o ataque Choco conseguiu Evitar o golpe fatal Ele é jogado ao chão Mas o santo Não finaliza E seus olhos Voltam ao normal Ele diz que Achou ter entendido Tudo o que tinha Para entender Sobre as artes marciais Mas ele não poderia Estar mais errado Ele chegou tão perto Tão perto De alcançar O reino dos deuses Mas parece que Tinha muito mais coisa Além do que ele alcançou Ele se sente feliz E frustrado Ao mesmo tempo E por fim Ele se ajoelha E entrega sua espada Para Choco Que estava no chão Quase morrendo Sem entender Por que o santo Da espada Não finalizava ele E por que ele estava chorando Então O Choco olha Para o deus Das artes marciais E vê uma figura Decrépita Praticamente Uma múmia A sua frente Kami Izumi Diz que vai deixar O seu sonho Descer o incomparável Em mil anos Nas mãos de Choco Nas mãos Do seu talento Ele diz que Choco é como Um filho para ele E que esse é seu último desejo Seu último pedido Foi divertido E é bem frustrante Ficar sem tempo Choco abraça Kami Izumi Que o xinga Antes de morrer Porque foi abraçado Com muita força Ele vomita sangue E para finalizar Com suas últimas palavras Ele diz Você venceu Então O vencedor Do quarto round É anunciado Ele é Rino Choco Se você não chorou Lê de novo Até chorar Porque mano Eu achei que a morte Do toda Foi triste Mas essa aqui Ganhou pra caralho Puta merda cara Que bagulho triste mano Que bagulho sensacional Lindo demais Mas vamos lá Vamos explicar o que aconteceu Pelo que eu entendi né Por que ele ficou velho Do nada E morreu Não foi explicado né Mas acho que será No próximo capítulo Mas eu vou deixar Aqui a minha teoria Kami Izumi morreu Naquela montanha Onde ele ficou parado Por 10 anos Ele enxergou O reino dos deuses Viu os segredos Do universo E por isso Conseguiu voltar a vida E desde então Ele sempre quis enfrentar Alguém que fosse capaz De aguentar Enfrentando Usando todo aquele conhecimento E habilidades divinas Que ele adquiriu Mas eu creio que isso Tinha um preço E ele sabia disso Quanto mais ele se aproximasse Do reino dos deuses Daquele conhecimento Daquelas habilidades Que ele adquiriu Mais perto da morte Ele ficaria Por alguns momentos Graças ao conhecimento Supremo Que ele adquiriu Se aproximando Do plano divino Ele conseguiu Achar uma maneira De usar a sua vitalidade Como força Ficando ainda mais ágil E forte Porém Ele sabia que no fim Ele iria morrer Porque esse era o preço A se pagar Mas era isso Que ele queria Ele encontrou O homem perfeito Para continuar O que ele começou Ele entregou Tudo ao Choco Que conseguiu iniciar Em menos de 20 minutos O que ele precisou De 10 anos Para alcançar Se tem um cara Que é capaz De ultrapassar O Kami Izumi É Choco Kami Izumi Diz que após morrer Essa vida dele Tem sido um tempo extra Que lhe foi permitido E eu acho Que ele iria Continuar vivendo Super velho Mais uns 100 anos Se ele quisesse Por muito tempo Caso ele não usasse Todo o seu poder Caso ele não usasse O conhecimento As habilidades Que ele adquiriu Ao enxergar O reino dos deuses Mas era isso Que ele sempre quis Ele sempre quis Encontrar alguém Que ele fosse capaz De mostrar tudo Que ele é capaz Tudo o que ele adquiriu Deu pra entender? O sonho dele Era usar tudo O que ele tinha Contra alguém Mas usar tudo O que ele tinha Contra alguém Resultaria na sua morte O sonho dele Resultaria em sua morte Mas ele abraçou Essa causa lindamente Porque era isso Que ele sempre quis Ele queria Encontrar alguém Ou permitisse Usar tudo Que ele tinha Cara Que permitisse Ele provar Para si mesmo Que ele Foi incomparável Ele será Incomparável Em mil anos Cara E eu acho Que agora Depois de verem Tudo isso Mesmo que ele tenha Dito para o Choco Se tornar o incomparável Em mil anos Eu acho que daqui a mil anos Ninguém vai discutir Que nunca irá existir Outro Kami Izumi E Senokami Nobutsuna Todos naquela arena Cara Sabem Nunca Irá existir Outro cara Igual a esse Que luta Meus amigos Que mangá Que momento bom Para estar vivo E presenciar isso Cara E é isso Para esse vídeo Cara É isso Cara Não tem mais o que falar Eu só desejo Boa sorte Para Hattori Hanzo E Sasaki Vão ter que brilhar Muito Porque depois dessa luta Meu Deus Imagina vocês serem Os dois caras A lutarem Após presenciarem O mito do Tenkaichi Nascer diante dos olhos De vocês Cara Se isso aqui Fosse a luta final Do torneio Seria magnífica Kami Izumi Cara Olha a garra Que esse cara tem Ele queria tanto Realizar o sonho dele Que ele morreu Para isso Tá ligado Ele falou Foda-se se eu morrer Cara O que importa É eu usar essas técnicas Que eu demorei Tanto para conseguir Que eu batalhei Para conseguir Eu quero usar elas Eu quero encontrar alguém Que eu consiga enfrentar Usando elas Tá ligado Ele conseguiu E ele morreu por isso Ele morreu feliz Sabendo que ele usou Tudo de si E é isso Beijo para você Se inscrevam no canal Beijo para vocês De novo Eu estou até nervoso Estou até confuso Porque isso Eu estou Impactado Com essa luta Tá ligado Deixa um like No vídeo Até a próxima Fui